Seguinte galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar você que é de João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo Que vai ter Festival ADR aí na sua cidade Então você não pode perder, vai no primeiro link na descrição desse vídeo E não perca sua chance de conhecer a gente, ok? Vai ter como tirar foto, vai ter muita coisa lá legal pra vocês Então eu espero todos vocês lá, hein? Fala galera, beleza? Olha aí que isso, e ainda mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um episódio de Minecraft ADR E dessa vez galera, seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui depois de um outro vídeo Porque mano, eu gravei um vídeo com a Miss e deu um problema que vocês nem imaginam Sério, mano, a gente fez várias coisas no vídeo, porém, o que aconteceu? O vídeo simplesmente bugou, assim, bugou, né? Eu não tenho acesso ao vídeo, só tinha acesso ao áudio dele, né? Enfim, então não vai ter como postar esse vídeo mais Mas o que a gente fez nesse vídeo? Galera, olha só, aqui a gente tem uma mina que já já eu vou mostrar que tem lá embaixo Mas eu vou mostrar o mais importante agora, que é isso daqui, ó Vou até pular pra cá, ó, vou fazer um pacote lá Eita, não, não, pronto, consegui Boa, um atalho aqui pra gente aqui, ok? Enfim, seguinte, tá vendo esse castelo que tá aqui, galera? Esse castelo aqui, ó Ah, já até viram, né? Já até viram Olha só, eita, eu tropei uma coisa Não, não tropei não Olha só, galera, portal do Nether Sim, eu fiz aqui um portal do Nether, né? Dentro desse castelo aqui E lá, eu e a Miss Pera aí, vou ir lá rapidinho pra mostrar pra vocês Que não custa nada, né? Não custa nada, né, galera? Enfim, bora lá Ok Meu Deus, esqueci que tinha esse guest aqui, mano Ok Meu Deus do céu, galera Eita Sai do meio Vou ter que tentar matar ele Vem, vem, vem Vem Eita Meu Deus Ok Vai, vai, vai Agora vai Ah, desisto Desisto Enfim, galera Tá vendo essas nuvens que tem aqui, ó Aquela lá Né, essa daqui Né, enfim Eu e a Miss Tava pegando vários blocos desse aqui Porque com esse bloco A gente consegue fazer pólvora, né? E com pólvora E os nossos cactos, né? Que a gente fez a plantaçãozinha lá embaixo Né? A gente consegue fazer Várias mine dreams, né? Enfim, então pra isso que a gente veio aqui No nether, né, galera? Ah, então não vai ter como Eu ir nesse episódio aqui agora, né? Porque, né? Consegui fazer a mine dream Ah, é Que tem esse pequeno desastre Que a gente cai aqui embaixo E eu tô sem bloco, né? Eu vou ter que me matar, galera Eu vou ter que me matar Né? A minha casa fica muito longe daqui, mano Deu bug Deu bug, mano Aquele portal lá tá meio bugado Ele tá me julgando pra longe Enfim, gente Ah É, eu esqueci o recurso De teleportar a minha casa, né? Mas eu sou uma anta Né? Ok, gente Seguinte, nesse episódio Eu vou ter que Eu tenho que ir lá embaixo, mano Eu tenho que ir lá embaixo Porque eu tenho que mostrar O que eu fiz lá embaixo Pra vocês, né? Ah, ok Bora Eita Eu tenho que arranjar, mano Eu tenho que arranjar alguns escados Pra mim arrumar aqui depois Né? Mas enfim É, ainda bem que ninguém veio aqui ainda, mano Tem muito mineiro que eu preciso pegar Vou pegar tudo de uma vez Antes que alguém venha aqui Né? Ok Ah, e outra coisa que eu tô querendo fazer Nesse episódio, galera Ó Eu tô querendo ir lá na casa do Cásio, hein? E pra que eu vou na casa do Cásio? Porque eu vou roubar algumas coisas dele Eu vou Não, tipo assim É Aquela coisa da amizade, sabe? Tem demais Tem coisa demais Não tem nada Não tem nada, né? Mas eu vou roubar umas coisinhas lá dele Lá que... É... Não vou dar spoiler agora, galera Mas eu vou roubar umas coisas sim Ok Tô pegando aqui alguns minérios Né? Que... Que eu tô precisando Acho que depois eu vou voltar aqui pra pegar o resto, hein? Galera Porque não tem tanta coisa aqui também não, né? Eu já tinha pegado algumas coisas já Né? Por ano Eu acho que sobrou, né? Diamante também peguei Né? Mas... Mas enfim Opa! Tem rubi aqui, velho Opa! Tem um creeper ali também Creeper é o não desperdício, mano Eu quero matar Boa! Matamos com combo e tem duas pólvora, mano Porque pólvora dá trabalho pra fazer, velho Pólvora dá trabalho pra fazer, mano Ah! Esqueci, maldito Eu tenho que configurar o botão aqui do... Do negócio aqui Aí, pronto Esqueci Pronto Tem a coisa aqui Aí, pronto Matei todo mundo Matei todo mundo Ok Qual configura aqui, velho? Ah! Boa! Agora sim Agora sim, galera Ok Deixa eu tirar esse fogo daqui Eu vou acabar morrendo Aê Beleza, mano Beleza, mano Vamos lá, então Deixa eu ver o que tem mais importante aqui Ahn... Ó, tem rubi Boa! Tem mais rubi aqui Né? Ahn... Termite Aqui não Aqui não Que beleza Ok, galera Minha placa de cachorro aqui, mano Ok, galera É o seguinte Outra coisa que eu tenho que avisar pra vocês Que eu ainda não falei nesse vídeo Né? Que, mano Eu vou fazer um encontro de inscritos aqui na minha cidade Sim Um encontro de inscritos aqui em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais Né? Ahn... Fica perto de BH, galera É uma hora e meia de BH Então se você mora em Belo Horizonte Recomendo você vir pra cá Ok? Então é aí o primeiro link da descrição desse vídeo Ok? Então se você quiser ir no meu encontro de inscritos Que é neste sábado Ok? É nesse sábado Então vai no primeiro link da descrição Ok? Enfim, gente Então bora lá Deixa eu pegar aqui algumas lápis azul Que eu também vou usar pra decoração Né? É Acho que... Opa! Tem urano aqui, mano Nem tinha visto Beleza, galera Acho que agora Acho que agora já tá mais tranquilo Tá favorável Ahn... Eu vou ir pra minha casa Vou ir pra minha casa Né? Ok Eita Pronto Ok, galera Estou aqui na minha casa Tá ficando de noite, mano Eu vou dormir E quando eu acordar Eu vou ir lá pra casa do Kazi, mano Eu vou roubar alguns skins dele, mano Porque ele tem muita coisa, cara Muita coisa, né? Eu tô aqui construindo minha casa Tô ajeitando ainda minhas coisas, né? Mas eu já quero ficar um pouco forte aqui na série Pra não ficar tão atrasado em relação ao pessoal Né? Enfim Vamos lá então Né? Vamos lá pra vila dos youtubers Né? Ahn... É, acho que... É... Fica... Fica ali no 2, mano Não é muito longe, galera Na verdade não é tão longe assim, não Né? Não é tão longe assim, não Acho que dá pra ir de boa Né? Ahn... Pera aí Deixa eu comer minha maçã Ih, rapaz Eu tô levando só 4 peixes, né? Na verdade Eu vou fazer o seguinte Vou coletar alguns trigos que já nasceram aqui Que eu plantei Né? Ainda bem que ninguém passou aqui Roubou minhas coisas E não replantou Ok Vamos lá, gente Pega aqui o trigo Aqui eu vou fazer alguns pães Porque pão é bom, mano Pão é bom Aê Pronto Depois eu replanto, né? Eu vou replantar em off Porque não vai ter tempo Ok Bora Ih, tá uma abelha ali, mano Meu Deus do céu Ok Aê Boa, galera Boa, boa, boa Pronto Fazer aqui alguns pães Só pra gente se manter Durante essa viagem Né? Enfim Então vamos lá Vamos perder tempo não, velho Vamos perder tempo não Vamos lá ruxar lá pra casa do Cásio Né? Vamos ver o que ele tem de bom pra gente lá Né, galera Sai daqui a velha Não vou nem tretar com ela não Nem tretar com ela não Porque eu não quero perder tempo Ok Velho Eu tô na torcida pra eu achar um novo avestruz Porque eu perdi o meu Ele fugiu, galera Então nem adiantou vocês deixarem o nome pra ele, né? Eu perdi o avestruz, mano Porque não sei onde que ele foi Então Se vocês sabem alguma maneira de Sei lá Domesticar o avestruz Comenta aí embaixo, ok? Porque eu não quero deixar ele livre não, mano Eu quero ter um avestruz pra mim, ok? Beleza Vamos lá, galera Vamos lá Se eu não me engano Eu acho que vai ter que prender ele com a corda Né? Eu acho que tem que prender ele com a corda Mas se não tiver como Né? Aí a gente vai ter que Vai ter que domesticar ali mesmo Né? Ok Então Bora É, não é tão longe assim É pertinho daqui, galera Eles não fizeram a vida tão longe Ok Vamos por aqui E quem sabe a gente encontre alguma Alguma dungeon Sei lá Alguma coisa aqui no caminho Que seja bom pra gente também, né? Porque a gente Mano, tá tenso a minha situação, né? Tá tenso, mano Ok É, aqui não tem nada E velho Eu tô à procura de vaca, mano Nossa, velho Vaca é complicado Eu quero Eu quero fazer uma Como fala? Uma criação de vacas Precisa pra mim ter bastante coro Porque eu preciso fazer mochila Precisa fazer muita coisa, velho O que é isso aqui, velho? Ah, é uma armadilha Só pode, né? Só pode, né, mano? Ok Opa Ah, aqui, ó É que depois dessa montanha, galera Vamos ver como é que tá a vida do pessoal aqui Porque, mano Eu nunca vim aqui, velho Nunca vim aqui, mano Ok Aí Aí, ó Já tem uma construção aqui Já tem uma construção aqui Beleza Ah, uma árvore Tem uma casa na árvore que vamos fazer aqui Né? Uma árvore bem grande Ok Hum Hum Sai daqui Abelha, sai daqui Que eu não quero morrer agora que eu cheguei na vila, não Ai, meu Deus Não, 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 não Ah, mas na moral Na moral não é possível Pronto, ela não matou Sai daqui Sai daqui Pronto Aí Beleza, galera Prontinho Chegamos na casa Do senhor Do senhor Casa Essa aqui não Essa aqui que é a casa dele? Não, essa aqui que é a casa dele não Confundi Ok Nessa aqui não, galera É pra lá, ó É pra lá Ahn Aqui, peraí Mano Que que é isso? Que é a solução aqui Caso não desiste não Vamos montar a vila assim, hein, pai Ahn Ok Essa aqui é a casa do caso, galera Eu tenho certeza disso Mas, mano Aonde Aonde que tá Mano Eu quero procurar A árvore dele Opa Sai daqui Zumbi Sai daqui Ok Aonde tá a árvore Achei Ih, rapaz Deixaram o TNT aqui, mano Ok Sai daqui Sai daqui Ó, eu não vou roubar TNT Não vou Ai meu Deus Eu vou morrer Vou morrer Sai daqui, zumbi Ih, rapaz Quebrei a parede aqui Desculpa, Casio Vou consertar aqui mais ou menos Pronto Consertei Ok Galera Ele tem muito urânio Muito titânio Então é o seguinte Mano Eu vou roubar tudo Vou roubar tudo Vou roubar tudo Titânio Urânio Tudo, mano Tô precisando, velho Tô precisando Tô precisando Então eu vou pegar Vou pegar Sinto muito, Casio Sinto muito Sinto muito Ok Aê Pronto Mano Urânio e Titânio É tudo, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Ninguém me deu presente Tô triste Tô triste Tão precisando aqui De uns itens Né Ok Peguei aqui, mano Tem quantos blocos? 24 blocos de urânio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Eu vou deixar só um Porque eu sou bonzinho Vou deixar só um aqui Em cada árvore Que eu sou bonzinho, mano Ok, galera Minha taxa de vi Que achou de novo, mano O que que tem acontecido Com o meu computador, né? Enfim Vamos lá Deixa eu pegar aqui O resto dos titânios Vou prender um aqui Vou pegar então Valeu Aê Ih, rapaz Pera aí Destruí a parada aqui Isso aqui não Isso aqui eu não tô precisando De quartos não, mano Ok O que que é isso, mano? Meu Deus do céu Tão um bicho totalmente estranho aqui Mano, minha picareta vai quebrar Vai quebrar minha picareta, velho Ô, louco Tá Vamos lá Aê Beleza Pronto E Pronto, galera Pegamos tudo, mano Pegamos tudo Ok Beleza Mano, eu tenho 47 blocos de urânio Ai, meu Deus do céu Não vou morrer É os guarda É os guardas do 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 Casio, mano Meu Deus do céu Tá, vamos lá Mano, tem 47 blocos de titânio 47 blocos de urânio Meu Deus do céu, velho Tá, é Mano, ele já tem real fornece Nossa, achei que eu tava preso aqui Ok Mano, roubamos a casa do Casio, mano Meu Deus do céu Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Né, mano? Agora sim tô forte Agora sim, não estou mais fraco aqui na série, né, velho? Eu poderia ter feito uma armadura de diamante pra vir pra cá Mas, enfim, eu tô com um pouco de diamante, né Quem quiser me dar diamante, eu tô aceitando Mas, agora sim, eu tenho urânio e titânio Que eu tava em falta lá na minha casa, né Enfim, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like, ok? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Beleza? Mano, o que é isso aqui? Tô, apagar aí Cala a mão Enfim, galera Então é isso aí Muito obrigado por que assistiu As minhas sugestões estão aqui na tela agora Vai lá e me segue no meu Instagram O meu Facebook O meu Snapchat Beleza? E que vença aí, galinho Falou e fui! 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 Fui!